Os psicólogos podem ser grandes aliados na luta pela garantia dos direitos humanos dos presos, do sistema prisional. Mas afinal, qual o papel do psicólogo no sistema prisional? Nós vamos saber com a psicóloga e assessora de pesquisa do Centro de Referência Técnica e Psicologia e Políticas Públicas, Lidiane de Mello Drapala. Boa tarde. Boa tarde, Euland. Afinal de contas, como é que funciona esse trabalho de vocês? Bom, anteriormente eu gostaria de apresentar qual é o meu fazer. Então, eu sou pesquisadora dentro do Conselho de Psicologia, por isso que estou aqui representando. E aí a gente tem a proposta de pesquisar a atuação de psicólogos nas políticas públicas. Então, agora na sexta-feira, dia 9, a gente teve um seminário online que debateu essa questão e foi acessado em todo o Brasil. E nesse evento também a gente teve a disponibilização de um material, que é um documento de referência técnica. Ou seja, a proposta do Conselho, do Sistema Conselhos em âmbito nacional, vem de um tempo para cá, assim, mais massivamente, questionando a atuação de profissionais, não só da psicologia, mas de outras áreas, a respeito dos direitos humanos, propriamente dito. Então, como é que a gente se insere nos espaços? Como é que a gente garante os direitos? Como é que a gente atende aos nossos usuários? A quem é que a gente serve? Então, dentro da psicologia, a gente tem visto tanto as cobranças para fazer testes psicométricos que garantam uma previsão de comportamento. E isso a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não acabar encarcerando novamente, mesmo que subjetivamente falando, digamos assim, a gente não venha a permanecer aprisionando pessoas. Então, eu posso garantir que a psicologia vem de uma postura de quebra de paradigmas. Então, essa é a função prioritária e essa referência técnica vem tentar nos auxiliar junto a esse serviço. E quando vocês são requisitados para o trabalho dentro desse sistema prisional? Como é feito esse trabalho? Então, eles se distinguem, existem várias possibilidades, tanto para fazer os testes, como eu falei, como para fazer o acompanhamento. E outras tantas, projetos educativos, questionar a rotina, fazer uma análise institucional. Então, existe uma gama de serviços. Em Sergipe, a gente tem muito poucos profissionais, até pelo tamanho do Estado, mas caberiam novos profissionais lá dentro dos sistemas de prisão, promovendo a abertura da atenção do seu gestor para aquele usuário do serviço. A gente coloca o usuário do serviço para tentar quebrar essa postura de que não há uma possibilidade de se refazer a vida depois que você entra no sistema. Então, o psicólogo muitas vezes vai lá mais para lembrar o sistema de que aquele usuário também é gente, que também tem os seus direitos e também tem uma necessidade de cuidar da sua saúde, seja física como mental. Então, muitas vezes, numa conversa, o setting também, da conversa do psicólogo no sistema prisional, muitas vezes é reduzido, é um espaço de corredor, o tempo cronológico também é reduzido. Então, você vai lá dar uma atenção e você percebe que tem muitas demandas que precisam ser cuidadas. Essa questão da demanda, o preso, aquele que já está no sistema prisional, ele não tem problemas sérios, às vezes, se você se confronta com uma situação, como resolvê-la? Porque ele já está ali, ele quer sair dali, não tem como sair, é muito difícil a fuga e é uma pessoa desesperada. Como é que lida com um cidadão como esse? É muito difícil, é muito difícil. Cada um tem uma abordagem, então a gente precisa cuidar disso. Porque muitas vezes os problemas já existem anteriormente, seja uma questão de saúde mental, um acometimento para uma doença mesmo, ou a própria situação de encarceramento, se é justo, se não é justo, se há uma morosidade ou não no julgamento, isso vai acometer também novo sofrimento e a gente não pode tratar como um coitado, e sim como um sujeito de direitos, como diz a nossa Constituição. Então, muitas vezes o psicólogo vai lá, mas fortalecer esse discurso do usuário do serviço, no sentido de tentar compreender a sua situação, você infringiu uma lei, você foi apreendido, você foi julgado, você foi condenado e agora você está privado de liberdade. Então, se ele precisa, por exemplo, de uma terapia, uma psicoterapia, infelizmente, ou felizmente ele não é o espaço para fazer essa terapia, mas você precisa fazer alguma coisa, dar encaminhamentos. Então, a gente percebe, por exemplo, a necessidade de retirar esse usuário para um outro espaço. Então, se ele está privado de liberdade, ele não vai poder sair. De alguma forma, o interno, ele está nas mãos de um psicólogo? Como assim? De repente ele precisa sair, ter um indulto de Natal? Ele depende do psicólogo nesse caso? Então, aí também é uma questão bem delicada da nossa atuação. O ano passado a gente teve um debate muito acirrado a respeito de algumas decisões, prioritariamente na região sul do Brasil, a respeito da nossa avaliação psicológica, porque, afinal de contas, você está examinando uma situação, você está averiguando aquela situação pontual, e por mais que você consiga fazer um psicodiagnóstico com mais cuidado, você não tem como predizer, de fato, do cometimento de um novo ato. Então, houve essa disputa, essa discussão, em que medida que o fazer do psicólogo, de fato, vai garantir essa previsibilidade, desculpa. Então, a gente está no impasse, porque a justiça muitas vezes solicita de nós um serviço, muitas vezes também não solicita, é facultativo esse pedido, e aí, uma vez pedindo, como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa ter garantido também a nossa proteção enquanto profissional, que está adentrando o sistema prisional, que está acessando uma série de questões e que vai dar uma resposta. Então, a quem é que a gente serve? Ao usuário, ou ao Estado, ou aos dois, e aí a gente vai equilibrar. Então, é muito delicado, por exemplo, o indulto, a gente observa o acompanhamento daquele usuário, e a gente precisa de um tempo para conhecê-lo, para determinar uma saída ou não, e é muita responsabilidade. E aí a gente precisa ter, eu acho que mais discussões do ponto de vista da interdisciplinaridade, para a gente definir como é que isso vai ser feito, para nem sobrecarregar o sistema penitenciário, nem sobrecarregar o judiciário, tampouco os profissionais, sejam assistentes sociais, psicólogos. Então, é um fazer muito delicado e costurar com a interdisciplinaridade. Para definir coisas também é muito importante. Uma pergunta tola, a senhora gosta de trabalhar no presídio? Então, eu não trabalho no presídio, por isso que eu falei, eu sou pesquisadora. Não tem distância? No presídio, não. Eu tenho um segundo vínculo de trabalho, já que você me perguntou, com o adolescente em cumprimento de medidas. É bem melhor trabalhar o adolescente, não? Mais ou menos, porque a gente trabalha no meio aberto e a gente tem outras dificuldades. Eu acho que é tão difícil quanto respeitando a realidade que a gente está lidando. Infelizmente, a gente está numa lógica sócia da nossa sociedade atual de condenar as pessoas e achar que ali a gente não vai ter mais futuro. Então, se você cometer um ato infracional ou se você infringir uma lei, você vai ser para sempre aquele agressor, aquele violador de direitos. E a gente esquece que é um ser humano, que tem uma série de questões que precisam ser tratadas, a questão social, a questão educacional, a questão de saúde. Então, é muito delicado para todos os profissionais e principalmente para a psicologia também, porque a gente trata da subjetividade. Tá bom, obrigado. Mas você tem muitas colegas que trabalham no sistema prisional. Algumas. Elas reclamam dos presídios ou não, da questão de segurança ou não. Também, também. A gente não tem muita retaguarda e a gente vê também as discussões, por exemplo, com os agentes de educação ou os agentes penitenciários. É complicado a gente ter essa entrada no mundo da prisão, vamos colocar assim, porque daí a gente está, como eu já falei, a gente está acessando uma realidade que a gente não tem como mudar instantaneamente e a gente precisa fazer certas promessas, digamos assim. Eu apenas estou provocando porque é um problema sério, é difícil e é uma coisa para muita discussão. Para muita discussão, com certeza. Tá bom, então muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde. E uma oportunidade também.